E4 Folha no Ar, primeira edição, oferecimento do Laboratório Splino Bacelari Clínica Proteus. E vamos agora continuar com o nosso programa. E agora recebendo oficialmente, já está aqui, já participou assim ligeiramente, o jornalista Wellington Cordeiro. Prazer vê-lo, Wellington, mais uma vez. É sempre um prazer estar com você. E vamos entrar na discussão, porque é bom. Vamos lá. Vamos lá. O Wellington já está aqui. Está aqui antes de mim. Eu cheguei em cima do horário. Cheguei na escalada, pra variar. Mas só antes de começar o bate-papo com o Wellington, só fazer um pequeno registro. A sessão da Câmara de Campos de hoje, esquecemos de colocar isso no primeiro bloco. A sessão da Câmara de Campos, a partir de hoje, acontece pela manhã. Então daqui a pouquinho, 9h30, quem acompanha aí o trabalho do Legislativo. Novo horário, a partir das 9h30, a partir de hoje, que já é tradição em ano eleitoral. Mas vamos nós, Wellington. A gente já conversou aqui em outra oportunidade, mas parece que a gente precisa reafirmar as coisas, porque cada dia tem novas declarações pra tentar contradizer o que a gente sempre conversa. O jornalismo hoje, ele tem sido alvo de muitas críticas. Seja nas redes sociais, e que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco também, jornalismo em tempo de redes sociais. Mas, sobretudo, o que tem mais espantado a gente enquanto jornalista é o fato de o presidente da República ter um posicionamento tão claro de embate com a imprensa. Como você tem, como presidente de uma associação de imprensa daqui da cidade, associação de imprensa campista, como que você tem acompanhado essa movimentação do presidente em relação a jornalistas no cenário nacional? Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer estar aqui, mesmo sendo para uma discussão polêmica, em que há uma polaridade muito grande em todo o Brasil hoje. estamos passando por esse momento lamentável. Bom, essa questão dos ataques à imprensa, se a gente for levantar isso historicamente, isso vem desde a década de 20, porque já se colocava naquela época que a imprensa que não, e pior, não é aquela que não concorda, é que não critica o governo. Não é aquela que não critica, é aquela que não concorda. Então, basta não concordar, basta não reproduzir o que o governo deseja, ela já é considerada inimiga, não do governo, mas eles se colocam como inimigo do povo. E aí, na década de 20, já se usava uma expressão chamada a imprensa mente, isso ficou marcado, e foi muito utilizado isso no nazismo, que também colocavam dessa forma. No nazismo, aliás, foi onde mais cresceu essa expressão da imprensa mente, e naquela época é interessante que hoje se fala que a imprensa que mente, ela está recheada de esquerdistas. Interessante é dizer que, na época do nazismo, se dizia que a imprensa que mentia era uma imprensa recheada de judeus. Então, você vê que, na história, as coisas retornam, quer dizer, aliás, retrocedem tanto a esse ponto. Então, assim, é com grande preocupação que a gente, da associação de imprensa, e não só a associação de imprensa campista, todas as entidades brasileiras de jornalismo, a FENARG está muito de olho nessa questão, está muito atuante. Dia 18 de maio, por exemplo, a associação lá do Distrito Federal está programando um ato de manifestação, um ato para repetir, na verdade, uma manifestação que aconteceu na década de 80, quando, no governo militar, de João Figueiredo, que também utilizava desses artifícios de criticar a imprensa, de menosprezar o papel do jornalista na divulgação das notícias. E aí, a imprensa, naquela época, organizou um evento também para se colocar contra essas atitudes do presidente na época, salvo a questão de postura. Vamos colocar assim, na atualidade, o que nos assusta mais ainda é, na verdade, a falta de postura de uma pessoa que foi eleita democraticamente, mas que tem atitudes que não condizem com o chefe de Estado. Então, assim, é com grande preocupação que a gente vê essa situação hoje. A questão, por exemplo, do levar o humorista para o tradicional bate-papo ali com a imprensa de manhã na Alvorada e distribuir bananas, isso eu acho que é sem precedente na história da política local, pelo menos na história da política nacional. É, além de fazer esse tipo de brincadeira de mau gosto, no mínimo uma brincadeira de mau gosto, de um momento oficial, ele pode fazer as brincadeiras que ele quiser na casa dele, quando a gente vai fazer um churrasco na casa dele. Agora, em um momento oficial em que ele está ali representando a nação, ele tomar esse tipo de atitude é lamentável. E, para além da questão também dessa, que ele disse que foi a palhaçada que ele quis simbolizar através de um humorista, também é muito triste a gente ver um chefe de Estado fazendo agressões machistas, sexistas, misóginas. Então, assim, é uma sequência de atos que a gente... é quase que diário, parece que ele tira da cartola a cada dia um tipo de ataque e agressivos. E aí eu acho que o papel do jornalismo é exatamente atuar da maneira que sempre foi necessário, atuar com coragem. Nesse momento em que a classe trabalhadora está sendo tão atacada pelo poder máximo do país, o jornalismo tem que estar muito atento e muito corajoso. E aí eu vou citar aqui, pedir licença a vocês, para até colocar assim o quanto, por exemplo, o jornalista da casa, o Aloysio Abreu Barbosa, foi corajoso naquele momento em que o presidente fez uma brincadeira de extremo mau gosto com a jornalista da Folha de São Paulo, e que o Aloysio, no seu artigo, falou que uma pessoa que faz esse tipo de brincadeira pode ser considerada um cafajeste. Então, assim, eu acho que a imprensa tem que continuar com o braço forte, porque elas, a imprensa, tem que servir, sim, aos interesses da população. Quer dizer, tem que levar à informação. E, sofrendo esse tipo de ataque, a gente tem que continuar tendo coragem de... Não é fácil, mas tanto que, na época da ditadura, a gente teve coisas piores. Tiveram redações que foram incendiadas. E aí o problema dessa questão do ódio que o presidente coloca, principalmente nas suas redes sociais, isso pode chegar a uma barbárie. Como? Na época da ditadura, em que se queimavam redações. A questão da popularidade está acontecendo, as pessoas estão deixando de... Amizades de 40 anos, as pessoas estão deixando de ser amigos mais. Então, isso pode chegar ao ponto de... Esse incentivo ao ódio fazer com que as pessoas comecem até a atacar os jornalistas na rua, invadir a redação, tudo em nome de um incentivo que esse presidente do país está fazendo. Eu já cheguei a trabalhar com polícia na porta de redação em 2016, recente agora. Porque uma liderança de um grupo político que estava sendo alvo de uma operação policial, da Operação Chaquinho, insultou seu grupo político contra a Folha da Manhã, como se a Folha fosse a motivadora da Operação Chaquinho. Então, a gente já passou por algo parecido por isso. Uma experiência não muito legal, também como jornalista, vindo de uma pessoa que se diz comunicadora também, foi em meio de um protesto também desse grupo político. Eu tinha acabado de voltar à redação da Folha, depois de um ano fora. Eu voltei e fui cobrir esse ato, em que a ex-prefeita Rosinha estava participando. Quando eu chego à praça, o locutor do evento aponta e fala, ah, chegou a equipe da Folha da Manhã. Mas a gente que faz política, a gente tem que jogar o jogo, a gente tem um bom trânsito com as pessoas da política. Acabei pensando, parei lá, falei com o Juninho Virgílio, uma pessoa que estou devendo a ligação, ele sempre acompanha a gente, vou ver se eu falo, ah, para, fala com o Juninho, para, fala com o Tiago, que na época estava também. Enfim, você vai falando com as pessoas do grupo político e se sai bem. Mas essa questão de você, e eu passei por casos, e eu estou falando isso em 2016, 2017, casos recentes. Agora, temos colegas de redação que passaram por casos muito mais graves, inclusive em comissos, tendo que ser escoltado. Então, é insultar a população, é, 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 você insultar, você estimular a população a ficar contra qualquer segmento que seja da produção de trabalho, é um risco muito grande para todo mundo, né? Existe mesmo esse risco, até mesmo de agressão física, né? Com certeza. E o caminho democrático para isso está na Constituição. Se você não concorda com o que o jornalista publica, ou o que ele fala em um programa de rádio, ou em uma emissora de TV, existem os recursos cabíveis para que você processe, peça direito de resposta, você vai ter os caminhos normais para buscar contestar aquilo que foi dito contra essa pessoa, ou essa instituição, ou esse projeto. Agora, esse caminho de promover ódio, promover essa ira contra o jornalista, porque ele seria inimigo do povo, isso é muito complicado. E, assim, eu falo com muita naturalidade, Arnaldo, porque, deixo claro, eu, enquanto presidente da Associação de Imprensa Campista, nunca fui PT, não sou do partido do presidente, então, assim, e a própria Associação de Imprensa Campista, que eu represento, também ela nunca foi partidária. Ela sempre foi, sempre teve uma luta muito forte em relação à liberdade de imprensa. Então, para você ter uma ideia, se a gente for buscar aqui rapidamente, na história de que, tem uma história muito bonita, de mais de 90 anos, ano passado a gente comemorou 90 anos da Associação de Imprensa, a gente teve dois momentos rápidos para que a gente possa entender o papel da Associação de Imprensa em momentos de turbulência no país, e que não é só a questão local, em 79, os militares estavam colocando em prática um projeto chamado Jari. Na verdade, estavam incentivando o projeto Jari na Amazônia, que é uma fábrica de celulose, que, constatadamente, iria causar prejuízos para a Amazônia. E aí, a Associação de Imprensa Campista abrigou aqui na nossa casa o deputado Modesto da Silveira, que ele veio aqui para fazer uma palestra exatamente contra esse projeto Jari, que era apoiado pelos militares, e aqui em Campos, a IC foi oposição, na verdade, até ao Alain Ferreira, que era uma grande expoente do poder aqui na cidade, e que também apoiava esse projeto. E, já no ano seguinte, em 1980, a Associação de Imprensa Campista abrigou em Campos, no seu auditório, o líder comunista Luiz Carlos Plestes, que vinha a Campos fazer uma palestra em uma outra entidade, e que essa entidade, sob pressão política, na época, ela cancelou o evento no dia que ia acontecer, foi no domingo pela manhã, e a Associação de Imprensa Campista imediatamente abriu as suas portas e abrigou a palestra do Luiz Carlos Plestes. Então, assim, a gente, a associação, na verdade, ela está sempre aberta a essas iniciativas. Então, a gente está muito atenta, nesse caso, especificamente agora, desses ataques do presidente para com os jornalistas, nós estamos acompanhando todas as outras associações, a FENARG também, que é a Federação de Jornalistas, e estamos fazendo o possível. Então, normalmente, a gente coloca uma nota de repúdio a esses atos, porque é inadmissível a gente aceitar que um chefe de Estado tenha essa postura tão agressiva com a nossa categoria. Quando a gente fala desses recentes ataques, você me ajuda aí que você está com a pesquisa e eu vou acabar fugindo aqui em alguns nomes. Primeiro, você citou até o do artigo de Aloysio, foi quanto a jornalista da Folha. O nome dela é Patrícia, né? Tem aí o nome... Patrícia Campos Melo. A Patrícia foi aquele ataque da questão do furo, aquele trocadilho... nem mesa de bala acho que caberia um trocadilho desse. Mas, enfim, a questão do furo... E houve uma reação muito forte contra o presidente. Todo mundo se posicionou... Todo mundo, pelo menos, vamos dizer, grande parte dos jornalistas se posicionou contra o presidente nessa colocação. E a Folha de São Paulo é claramente um jornal hoje de esquerda, um jornal que se coloca... E a Folha de São Paulo, acho que no Brasil teve a audácia de fazer uma propaganda que passava na Globo News que dizia... Botava uma pessoa toda tatuada e falava a Folha é a favor da legalização das drogas. Eu não. O jornal tem opinião e o leitor pode ter a opinião divergente. A Folha teve essa audácia num período recente de fazer isso, de mostrar que o jornal tem sim sua opinião. E hoje a Folha é, a Folha de São Paulo é. é um jornal claramente contra o presidente da República. Então houve aí um abraço coletivo da esquerda de maneira geral em relação à Patrícia. Depois, quem sofreu o ataque do presidente foi a Vera Magalhães, jornalista do Estadão, que, para muita gente, passou pano para Bolsonaro lá em 2018, às vésperas da segunda turno. Ela falava que não via Bolsonaro como uma ameaça. Ela escreveu falando que era um movimento alarmista do PT na visão dela. E aí começaram a relativizar, dizendo que o que Vera sofreu é consequência do que ela ajudou a criar. Isso também não acaba por deixar nós da categoria um pouco expostos demais, dizendo assim, se fosse um jornalista de um lado, eu apoio. Se fosse um jornalista que tinha uma visão contrária, ele mereceu. Isso não pode ser... Posso até incluir um detalhezinho? O senhor José de Abreu, ator, e ator excelente, diga-se de passagem, grande ator, porque as pessoas têm que entender que a qualidade do trabalho profissional de uma pessoa nada tem a ver com seus ideais políticos. Nada tem a ver. Você pode discordar do José de Abreu politicamente e admirá-lo como ator. Você pode discordar do Chico Buarque politicamente e admirá-lo como músico e gênio. Você entendeu? Essa patrulha ideológica contra o trabalho ou boicotar o trabalho, eu acho ridículo. Esse José de Abreu fez um comentário em relação à Regina Duarte que, queira-se ou não, era considerada uma das grandes atrizes brasileiras há muitos anos, há muito mais de 40 e tantos anos e, de repente, passou a ser demonizada. E ele falou uma coisa que não se compara com nada que foi falado nem por Bolsonaro, nem por Lula, nem por ninguém. Porque Lula falou barbaridades em relação às mulheres. As mulheres do grelo duro do partido, cadê? Isso todo mundo sabe. A história da exportação de gays de pelotas e o Bolsonaro falando essas besteiras, mas o que o José de Abreu disse em relação à Regina Duarte, de que uma vagina não transforma a pessoa numa pessoa inteligente, que barbaridade é essa? Então, eu acho que a pergunta do Arnaldo tem todo sentido. Por que que, quando é uma pessoa cool, quer dizer, politicamente interessante, se elogia ou não se fala nada? e quando não é, por causa do, aquele movimento das mulheres, mexeu com uma, mexeu com todas. Por que que não fizeram em relação à outra, agora, com a Regina Duarte? Mexeram com ela, ofenderam ela. Inclusive, o José de Abreu disse que ela promovia orgias na casa dela na Barra da Tijuca. Está registrado isso aí, eu não estou falando. É, essa é uma questão que eu acho que assim, é porque quem está no poder hoje, assim, tudo bem, concordo que você, a gente estava conversando até antes da entrevista, que outros governantes já fizeram isso, mas eu acho que o nosso olhar tem que ser o de hoje, tem que ser o atual. Então, eu acho que hoje o foco é o atual presidente e o seu staff. Então, essas pessoas que estão sendo julgadas hoje, porque são elas que estão atuando... São vidraços no momento. É a vidraça que está ali. É a bola da vez, isso não há dúvida. É a vidraça que está se quebrando e o que está cortando é a gente, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. E aí, Arnaldo, vou pedir licença para você aqui, que eu trouxe aqui um levantamento que foi feito de algumas frases. Assim, peço desculpa ao ouvinte por estar reproduzindo isso, mas só para ver a carga do que esse presidente está falando. Diante de um repórter, em uma entrevista, em uma coletiva, ele disse que o cara tem... Você tem cara de homossexual terrível. Quer dizer, em outra ocasião, ele disse, vocês, se referindo aos jornalistas, vocês são uma espécie em extinção. eu acho que vão botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama. Em relação a Patrícia Mello, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço. Então, assim, já mandou jornalista calar a boca, entendeu? E aí, há uma discussão também, Arnaldo, assim... Para aquele jornalista lá do homossexual, teve também a questão do recibo da mãe, se a mãe tinha recibo de quando ele foi feito. Então, enfim... Mas aí... É revoltante para a gente. Acho que, assim, as pessoas, às vezes, eu vou dar um desabafo, falam que jornalista fica contra o presidente em sua maioria. Não é que fica contra, é porque é revoltante para a gente. Nós não somos... Tem até uma pergunta do César Ferreira aqui que depois eu vou trazer. Nós não somos uma categoria corporativista. Longe disso. Nós não conseguimos união, nós não temos luta de classe, nós não temos os melhores salários do país e nós não nos unimos. Nós cobrimos todas as greves e não declaramos greves jamais. Nós não somos corporativistas. Mas tem hora que é uma questão de solidariedade. Você se coloca no lugar daquela pessoa que está lá cobrindo. Eu falei, por exemplo, do que eu passei aqui em campos algumas vezes. Imagina que esse pessoal passe em Brasília também com os apoiadores do presidente ali do lado. É constrangedor e é isso que acaba por nos revoltar enquanto jornalistas. E tem uma coisa ainda para completar, é que muito se fala assim, não é nenhuma surpresa na verdade essas atitudes do presidente. Então, não dá para a gente dizer que não esperava isso dele. Porque quem acompanha a política, ele foi deputado federal durante, sei lá, mais de 20 anos. 28, quase 30. Quase 30 anos. E as atitudes dele como deputado, ele já dava demonstrações dessa maneira dele agir em relação aos desafetos dele. sejam outros deputados que ele fazia ofensas absurdas e na frente da Câmara. Na Câmara, então, assim, a gente já sabia que ele tinha isso. Isso não é novidade. Por isso que, assim, eu estava conversando com o Marco antes da entrevista também, de uma teoria que existe de que isso não seja uma prática do governo para desviar foco de assuntos mais sérios. Tem certas horas que eu penso assim. Porque não é possível que a assessoria dele seja tão imbecil de permitir que ele faça certas coisas. Como recentemente eu vi um vídeo interessante que resgataram do Odorico Paraguaçu, um discurso do Odorico Paraguaçu. Mais ou menos. E que ele fala exatamente isso. Vamos fazer qualquer coisa agora para desviar o foco das coisas sérias. Então, na verdade, tem essa tendência de se acreditar de que todas essas bobagens que o presidente faz, e não só ele, os seus ministros, a própria Regina Duarte, o discurso de posse dela foi a coisa mais bizonha que eu vi em relação à cultura de todos os tempos. Eu que milito na cultura também, eu fiquei com vergonha. E não só do teor do discurso dela, principalmente ela se dispor a prestar continência para ele no dia da sua posse. Então, assim, há uma questão que é coletiva. A gente fala muito do presidente, tudo o que o presidente fala de besteira. Mas, na verdade, muitos cargos também existem pessoas que fazem em menor escala, vamos dizer assim, mas que também estão sintonizadas com o presidente. Até a gente tem discutido nos bastidores, a gente critica, mas a gente também elogia. Talvez o único ministro que parece que distorce do governo atualmente é o ministro da saúde. um cara sério. Agricultura também. Ele não fala da agricultura também. Nunca ouvi nenhuma entrevista dele que ele nem brinca com nada. Se ele fosse da linha do presidente, ele estaria fazendo brincadeira com o coronavírus, por exemplo. Então, ele sempre tem uma atitude muito correta, tem sua postura de orientação para a população. E a sua postura diante do jornalista também é de muito respeito. Então, assim, a gente percebe exatamente isso, que algumas pessoas que estão no primeiro, segundo, nos escalões inferiores do presidente seguem a sua postura. Talvez por falta de personalidade ou por querer agradar o chefe, não sei. Mas, fazer essa ressalva aqui que dentro todo o corpo dele lá existe pelo menos alguns casos que... Então, assim, se a gente ver que isso não é uma regra, porque se fosse o ministro da Saúde, por exemplo, eu acho que já estaria fora até da equipe. Ele distoa totalmente do restante da equipe do presidente. É uma característica pessoal, mas é bem marcante. O caso da ministra Tereza Cristina, ela pode até ter viés diferentes, mas ela está sempre muito consciente e a agricultura tem um... está mais ou menos numa linha que dizem que está correta. Eu só queria pedir ao Arnaldo agora e ao Wellington um pequeno intervalo. Eu poderia só trazer os comentários das redes sociais aqui e anunciar que no próximo bloco tem as perguntas do grupo, perguntas que chegaram e vou fazer trazer só os comentários até para a gente dar direito a cada um expor sua opinião e a democracia permite isso, criticar ela mesmo inclusive. E é isso que muitas vezes está em risco e as pessoas não se atentam. E a gente vai falar sobre a questão da manifestação de 15 de março que foi a motivadora das críticas à Vera Magalhães inclusive. Maurício... Antes aqui, o Acácio Siqueira Mota. Bom dia a todos e um abraço ao amigo Wellington. Maurício Furiel Batista, ele até tem um selo ali de superfã na Folha FM, participa tanto com a gente já está até com o selo ali. Bom dia, eu já havia falado em outra oportunidade que Bolsonaro está utilizando o mesmo artifício de críticas aos profissionais, não só o jornalista, de modo as suas atitudes iguais ao Hitler numa democracia. A opinião dele enquanto se falava sobre a questão do nazismo. Marcelo Faria, perdoe-me, mas Cafajeste tem sido a grande imprensa com relação ao presidente. E o que ele faz é ridicularizar esse tipo de imprensa. A mídia hoje em sua grande maioria é nojenta. É a opinião do Marcelo Faria. E depois eu vou falar com você no próximo bloco a gente conversar. A questão da Globo, por exemplo. Eu também tenho minhas críticas ao sistema Globo. Como eu falei, grupo de comunicação tem opinião sim. Mas como que a Globo é a geni da história? Para o PT, a culpa é da Globo porque o Lula foi condenado. Para quem vota o Bolsonaro, tudo que acontece de errado com o governo a culpa é da Globo também. É a grande geni da história. João Marcelo Sá que sempre acompanha a gente também, abrigou Luiz Carlos Prestes. Já sabemos então de que lado a imprensa está. É o que você falava. E depois ele traz aqui. Quem matou o jornalista da Band foi alguém da direita? Quantas badernas teve na manifestação da direita? A questão daquela... Aquele do Black Bloc foi... em que ano aquilo? Nem lembro mais. Foi 2014, 2015? Por aí. Por aí, né? Durante aquele... 2015 eu acho. Já quando... Enfim, são opiniões dos nossos ouvintes e todas as opiniões aqui são aceitas desde que não se traga ofensas a ninguém. acho que é o mais importante. O Wellington, embora seja mais novo do que eu, mas é um jornalista veterano. Nós vivemos, sem dúvida alguma, eu, por exemplo, trabalhei no Jornal do Brasil com gente do SNI e do DOPS lá dentro, constantemente na redação. E na rádio também. Era incrível, rapaz. A gente até já sabia. Chegou um ponto que já até havia uma certa camaradagem. chamar com o Valseu. Tudo bem? Tudo bem? Descobriu alguém hoje aí? Algum vermelho aí? Já... Aí uns davam risada, outros ficavam bravos e tal. A gente viveu isso aí. Agora, você, por exemplo, me falou sobre hoje grupos de imprensa, jornalistas e tal. O Arnaldo falou que, infelizmente, nossa classe não é unida como deveria ser. E eu, depois, no final, eu quero te falar, perguntar exatamente um assunto sobre isso. mas eu queria ver em 1977, 78, alguma associação de imprensa no Brasil fazer algum... publicar alguma coisa. Não ia acontecer. Se acontecesse, a publicação estava todo mundo preso se não tivesse morto. Porque a gente sabe quanta gente foi sequestrada e desapareceu naquela época. Colegas nossos... Mas a grande luta é não deixar que isso... Isso volte. Não pode. Exatamente. Eu tive um colega de rádio que sumiu por seis meses e ninguém sabia onde ele estava. Ele voltou mais magro porque ele estava escondido mesmo. Voltou mais magro. É um negócio muito sério. Lauro Fabiano, um dos grandes jornalistas e locutores. Aqui em Campos, por exemplo, o Orávio foi meu professor e... acho que tem quase todo mundo, professor de quase todo mundo, Orávio de Campos Soares. O Orávio... Ele foi professor de Gutenberg, fundador da imprensa. Eu digo isso para ele. Cobriu a Santa Ceia. Cobriu a A, sim. Aquele texto inicial. Exatamente. Em latinha dele. E o Orávio sempre relata um caso de prisão durante a ditadura. Não só o Orávio, vamos pegar na história da Folha da Manhã. Esdras e Aluísio Abreu Barbosa. Que ainda é. Aluísio Cardoso Barbosa. Ainda é. Exatamente. Na questão da cobertura da descoberta de postos de petróleo. Foi no Jornal Notícia. No Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil. Para o Jornal do Brasil, a época, a censura, porque eles sobrevoaram o local onde estava... Esdras conseguiu fugir do avião para levar os filmes para mandar para o Rio de Janeiro. Para mandar para o Rio. E Aluísio foi preso. Foi preso. Então, assim, nós temos fatos em campos. Em qualquer lugar. Não, mas porque às vezes a gente fala muito disso, parece que é só nos grandes centros. Então é bom a gente contextualizar que aqui também... Eu tive um colega Maurício Guilherme da Silveira que por mais que participasse de grupos secretos, de reunião, de esquerda, não tinha nenhum canivete no bolso. Quer dizer, não era capaz de oferecer risco para ninguém. Foi metralhado em Madureira. Foi metralhado um menino de 18 anos. Colega meu de colégio. As ideias dele eram de esquerda? Sim, eram. Mas e daí? Ele oferecia risco a alguém físico de matar, de criar uma... Não tinha nem arma. Mas para o poder, quer dizer, para o regime totalitário, ele, na verdade, o fato de ter opinião talvez seja mais perigoso do que uma arma. Claro, 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 claro. Como a gente diz, um eleitor preparado, culto, é muito mais perigoso para o político do que o analfabeto. Isso a gente sabe, não é verdade? Porque o eleitor preparado não vai votar em qualquer um. Ele vai procurar fazer como a gente faz. Não, esse cara já tem um passado, não vou votar nele, vamos buscar uma turma jovem, um pessoal... É complicadíssimo isso, não é? E é uma pena que se confunde e eu concordo plenamente com o Elton. É tão triste você ver amigos de 45 anos romperem. Será que não pode? Eu tenho amigos de opinião política totalmente diversa da minha. Nós nunca discutimos política, não passamos de discussão de futebol. Porque ele já sabe que a minha opinião é já ser a opinião dele. vou discutir pra quê? É meu amigo. Não vou perder uma amizade dessa, gente. E você que está ouvindo, faça isso também, por favor. Vamos a um pequeno intervalo, já voltamos, que o assunto que o Arnaldo colocou é muito importante também. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça.